E aí amor, a gente vai pra onde hoje? Não, amor, pode escolher. Eu posso escolher? Pode escolher. Não, você que sabe, vai, no lugar que você quiser. Não, eu tô afim de comer o quê? Eu tô afim de comer qualquer coisa, que você quiser. Não, faz vamo então, que você quiser. Vamo, que você quiser, então vamo. Pronto, a gente vai lá pro espetinho, Paula. Não tem que ir pra não. Não tem que ir pra não, naquele lugar não. Aquele espetinho é bom, rapaz. Rapaz, deixa ser nojento, rapaz. Bota defeito em tudo. Bota defeito em tudo. Tu não me leva pra um lugar que preste. Oxi. Eu acho engraçado, quando eu era com tua ex, ela que decidiu os melhores lugares pra andar com você. Rapaz, tu só fala dessa mulher. Não, você é assim. Esqueça essa mulher, rapaz. Tô indo lá porque o menino me chamou, rapaz. Amanhã a gente vai em outro lugar. Não, quero saber. Só quem quer decidir as coisas é tu. Só quem tem direito é tu aí nesse relacionamento. Só eu, porque você só escalou. Agora deu mesmo, viu? Me diga por que você não quer ir lá no espetinho do menino. Tu ainda pergunta por quê. O que foi, homem? Eu passei um dia todo indo no trono, no banheiro, com dor de barriga. Tu ficou cagando, filha de dia? Passando lá, enjoada. Mas vamos lá, rapaz. Melhorou muito o negócio do menino. Não, melhorou não. Melhorou não. Carro de gato. Eu quero ver até quando eu vou aguentar esse mastigado teu, homem. Se preocupe não, que tem quem aguente, viu? E aí, galera, eu tô meio desanimado. Entreguei currículo a semana todinha. Tu acredita que eu não recebi uma ligação? Eu acho assim, que antes da gente procurar o emprego, a gente tem que fazer um curso, se especializar em alguma coisa. Eu não queria ser sincero assim, não. Mas eu sou mesmo. O mercado de trabalho hoje em dia tá exigente, buio. Se a gente não tiver uma especialização, a gente não acha emprego, não. É difícil. Fez o curso, já tem uma probabilidade grande de estar empregado, viu? Aí vai ganhar seu dinheirinho, vai ajudar a família, né? Exemplo bom, nós temos dentro de casa mesmo. Aquele teu primo, ele não arranjava emprego em canto nenhum. Aí foi no Senai, fez um curso de eletromecânica, tá aí hoje, ganhando 5 mil reais. Até moto ele comprou. Aí tá aí, empregado de hoje em dia. Outra coisa, ele não investiu muito dinheiro nesse curso, não, viu? É um curso que é barato. Mas é difícil demais colocar as coisas na tua cabeça. Porque se tu quisesse, eu mesmo ia atrás e te inscrevia num curso desse. Tá aí uma verdade grande, nega, velho. Você tá certo. E como é que eu faço pra entrar em contato com esse Senai, pra ver essa questão desse curso? A inscrição é feita por esse número. 0800-600-9606. Liga logo pro Senai.